O mundo é estrafísico, mesmo que invisível, são atuantes nas influências, nas sugestões, nós vamos falar sobre isso. O mundo é estrafísico, mesmo que invisível, são atuantes nas influências, nós vamos falar sobre isso. O mundo é estrafísico, mesmo que invisível, são atuantes nas influências, nós vamos falar sobre isso. O mundo é estrafísico, mesmo que invisível, são atuantes nas influências, nós vamos falar sobre isso. E essa criatura passando por um período de aprendizado, de observação, se fez a consciência. Como a consciência pode manipular os átomos, ela pode manipular a verdade, ela pode descobrir o que é certo e o que é errado. E não é só isso. A consciência é espírito, é uma entidade na carne, é um ser imortal que vem do espaço para evoluir. Existem vários universos paralelos ao nosso, e dentro dessas realidades existem outras verdades. E só existe um meio de comunicação que os números, o nome desse mecanismo chama-se... Agora, nesse pequeno planeta, isolado e maravilhoso, mais conhecido como um planeta azul, existem vários fragmentos do divino. Existe o lado da luz, existe o desequilíbrio também, estou no lado. O que faz um mundo? É... Após o sinal, diga o seu nome, no mundo da onde está falando. Não parem ondas magnéticas Ondas magnéticas Ondas magnéticas Elevem ondas magnéticas Existem ondas magnéticas Soltas por aí Existem sombras milimétricas Caminhando atrás de mim Eu atraio o que eu procuro O que eu procuro para mim Eu atraio o que eu procuro E o que eu quero para mim Ondas magnéticas Ondas magnéticas Ondas magnéticas Ondas magnéticas Com tanta onda magnética Soltas por aí Um montoado de fluido Capitado através de mim Me pego em espanto O que eu procuro para mim O que eu procuro para mim O que eu procuro para mim A pensamento é uma sentença Sentida como um reflexo de espelho Espelho meu Quem é mais louco do que eu? Meu semelhante Espelho, espelho meu Quem é mais louco do que eu? Semelhante meu Espelho, espelho meu Quem é mais louco do que eu? Você que é igual o espelho meu Quem é mais louco do que eu? Ondas magnéticas Ondas magnéticas Existem! Ondas magnéticas Prepare-se! Ondas magnéticas Ondas magnéticas ondas, ondas Magnetic pais Magnetic pais Ondas Magnético pais Magnetic pais Mediunidade Magnetic pais Eleve ondas Magnéticas Atenção, o aparelho móvel está desligado Ou fora da área benéfica do universo No caso, o aparelho móvel É o ser humano Eleve os pensamentos Eleve os corações Existem ondas magnéticas Dependem, comparem Mediunidade existe Quando pessoasridas Então acho que não é neighborhoods Ou fora da área benéfica Dentro de detenção Não há menos nada Isso vai fechar Isso vai fazer Não há menos nada Não há menos nada Não há menos nada Customer Muito obrigado, hein? Vamos lá, palmas, vamos lá Ei, ei, ei